Chico, se tu me quiseres E aí, olha, mais um vídeo Trajado, sai, sai daqui, sai Opa, pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canalzinho Olha quem voltou a postar, o vagabundo Mas hoje eu vou fazer tour pelo meu apartamento Tá fazendo barulho, então eu vou fechar aqui, ó Melhorou, acústico Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no tour Na minha casa, no meu cubico E vou vos apresentar a casa E ô, Breno, vamos testar, vamos fingir que não filmou Vou fechar a porta e depois eu abro e falo E aí? E aí? Pra quem não sabe, eu vivi em Cotia, mas graças a Deus já mudei E eu tinha muita dificuldade em trabalhar Lá no Flow e ir pra academia Por isso eu mudei E tomando aqui próximo, pra quem não sabe, você que é meu vizinho Talvez não saiba, eu tô aqui no centro de São Paulo Tô aqui propriamente no Cambuci Vai, o apartamento já começa aqui Essa aqui é a entrada E aqui na entrada tem esses negócios Tem essas fichas aqui Isso é tomada ou ficha que eu chamo? Interruptor Tem, essa aqui é o interruptor Que dá pra ligar as luzes aqui de casa E algo que eu gostei muito nessa casa Que tem essas luzes aqui E me influenciou muito o aluguel essa casa E eu gostei muito Essa primeira porta aqui é a cozinha E tá um velho to longe Aqui é onde vai acontecer a nossa comida Aqui é onde vai acontecer a gastronomia do Jacã Então sejam bem-vindos à minha cozinha A casa já veio com essa mobília aqui E também já veio com essa Então facilitou muito E aqui é a área de lavação de roupa Essa área aqui é pra lavar roupa Pra você que trabalha com máquina Pra você que trabalha com construção civil Vem construir uma máquina aqui na minha cabine Aqui na área onde tem a máquina de lavar Onde vai ficar a máquina de lavar Inclusive que ainda não tenho Vou ter que lavar a roupa na piscina Aqui embaixo do condomínio Esse aqui é o aquecedor Pra casa toda Porque eu lembro muito bem Que nas primeiras dias Inclusive saiu o vídeo Vocês estavam acompanhando Não tinha energia Depois a energia sobeu na quarta-feira E nós conseguimos tomar bão gelado Que não tinha antes E aqui é o quarto de banho É... Quem vira a minha casa Fica a saber que eu vou Cutucar o teu cozinho A minha cozinha Eu não vou mentir que não gostei É uma cozinha espaçosa Já cozinhei inclusive aqui E é tão bom cozinhar Porque lá enquanto eu tenho a minha cozinha Vai sobreviver de iFood Talvez seja por isso Porque eu sou magro Desprovido De massa muscular Aqui é a sala Ainda não tem quase nada Porque me mudei agora E vou começar a comprar as coisas nas calmas Não só comprar Se você tiver uma empresa Pra oferecer movilha pro Batista Oferece aqui E também Eu tenho aqui Um animal de estimação Ou foi o que, Trajano? Ou foi Tá fazendo o que? Ah, tô jogando aqui com o Marcos Quem que é a play? Da casa E quem que é a casa? É do dono do abarcamento A ideia é ir em cima E colocar a prateleira dos campeões A prateleira dos grandões E não estranhe a bandeira da Argentina Porque eu vivo com o argentino Que eu marco Então ele tem Isso é dele O meu é esse aqui Bob Marley O que? E os Ligas da Justiça A história desse quadro é que Eu sinto coisas muito inspiradoras Quando olho pra esse quadro Porque normalmente todo mundo caga Então é normal ter uma foto assim Aqui é a prateleira Eu tô pensando em colocar Uma stand aqui Isso depois vai sair Mas por enquanto vai ficar isso aqui Tem esse relaxador aqui Essa cadeira quem me deu É a minha amiga Ela me deu porque se mudou Saúde São Paulo Ela falou Ah, eu vou viajar Ah, então Você fica com a minha cadeira Eu, tipo Essa cadeira é da minha avó E significa muito pra mim Eu falei Tá bom Então por isso Eu tô até hoje com essa cadeira Valoriza os nossos amigos Essa mensagem é profunda Na minha stand de objetos Tem Treinamento E é assim que se treina Tem esse aqui Você faz assim Pra aproveitar Pra treinar aqui Em casa Porque ainda tem espaço E depois nunca vai ter espaço Vai ter mobília Eu tô ansioso pra comprar Comprar mobília A minha sala é essa aqui Eu já falei Que eu gostei muito Dessa sala Porque tem essas luzes aqui E eu achei o charme Essa luz O que você achou Trajado? Chique Que que é chique Bacana Quer ver a minha cama Trajado? Já vi Pra quem me conhece faz tempo E minha compadre Desde que eu vivia Na casa passada Essa aqui era a minha cama E eu dormia aqui Com o Breno, inclusive Não dormia com o Breno Eu dormia na cama E o Breno dormia Não, eu dormia no cadeirão E o Breno dormia na cama dele Só pra você ver Quando tinha cama Ele me dava o cadeirão Essa vista é muito bonita E hoje Hoje eu resolvi filmar o tour Hoje porque A lua aí A lua me traiu Essa aqui é a varanda Essa varanda é bem Varanda E isso é isso aí Vindo aqui pro corredor Você encontra Essas luzes outra vez Porque são as luzes Da paixão Vocês entendem? É a luz da paixão E essa primeira porta aqui É o primeiro banheiro Ah, do nada, meu Não dá Eu sou muito infantil Tá, eu ainda não tomei banho aqui Minha casa agora tem dois quartos Meu quarto tem suíte Eu juro Era meu sonho ter um quarto suíte É sério? E hoje eu consegui, meu Consegui ter Ahn Oh, Vitória chegou Sabe algo que me surpreendeu muito no quarto de suíte? É que eu tenho Mas eu penso Ah, quando eu tiver quarto de suíte Eu vou tomar banho todos os dias Ah, imagina aí Duas vezes por cima Mas esse banheiro é muito maior Do que aquele da casa antiga Ah, não sei se vocês lembram Como é que era o banheiro da casa antiga E esse aqui eu acho que é muito Maior E aconchegado Esse aqui é o quarto do escritório É o quarto onde vai acontecer os trabalhos Vamos ver o quarto onde vai Vamos editar os videozinhos Tá um pouco desarrumado A ideia é colocar os PCs aqui E aqui tô pensando em colocar uns quadros Aqueles quadros de macaco Tô pensando em colocar aqui na parede Esse é o PC do Breno O Breno já se mudou Inclusive o Breno vai ficar muito tempo aqui comigo E vocês vão lhe ver muito nos videos Não, não lhe ver Porque ele vai pegar a cara Além de ser o quarto do trabalho Vai ser o quarto da bagunça Assim, né? Que não se trabalha uma bagunça É, também o influenciador não faz nada, meu Influenciador só grava videozinhos E faz o quê? Paca E nesse quarto eu preciso de quê? Cadeira Monitor Computador Se você trabalha como em Esse outro quarto aqui Que é o quarto do Marcos Não sei se posso mostrar Porque é a privacidade do Marcos Então não quero invadir a privacidade do Marcos Mas vocês podem ver aqui o quarto Agora vocês vão vir pra suíte presidencial Do... Presidencial Presidencial É quem é? Segundo de julho Balestrin Abatedor Essa aqui é a minha suíte presidencial E meu, é sério Eu olho assim o quarto Fico aqui Eu falo Meu, consegui Tem um quarto Na qual tem um espelho aqui à minha frente É satisfatório você Tipo, se olhar no espelho e bater punha em... Esse espelho aqui Esse closet daqui já veio Inclusive o dono antigo Muito obrigado Você facilitou meu trabalho Já arrumei quase tudo aqui E quase o closet também já estragou Porque eu sou desastrado Eu guardo... Os meus mantimentos Guardo os meus mantimentos carnais aqui no saco Eu tô com muita ideia Eu juro A cor branca em si na casa toda Me incomoda Então tô pensando em grafitar a casa toda Deixar a casa chá de quadro Sei lá Esse aqui é o meu banheiro Aqui é quarto de banho Tem duas luzes Tem essa luz E tem essa aqui E esse é o meu banheiro É só... É pequenininho, né? Eu uso... Isso aqui pra... Pra quê? Pra... É, eu uso... Pra limpar o cu É o léssico que eu decido É que o mundo fica assado Não, é que... Transparece no cu Algo que deixei passar batido É que tem chuveirinho E eu não sei usar chuveirinho Me ensine a usar chuveirinho É só assim? Tipo... Será que é uma limpa satisfatória? Porque dizem que o ponto G do homem é no cu Eu vou experimentar aqui pra ver Depois vou me dar um feedback Eu gozei Ah, agora eu vou falar as ideias Que eu tenho pra fazer aqui Aqui na casinha Eu... Eu... Tem muita parede branca Eu tô pensando em grafitar aqui Aqui colocar um quadro E... Graficar lá na sala assim, tá vendo? A ideia é grafitar aqui Colocar o Nelson Mandela Colocar... O Fidel K Tem que colocar assim dentro da boca Se não... Se eu falar... Se eu falar assim, pessoal vai entender Vai É... É isso aí, pessoal Muito prazer Olha o meu Lepidense Aqui é o campo de futebol Aqui no condomínio Nunca jogamos aqui ainda Porque... Gente, tem muito trabalho pra fazer Aqui é o campo de futebol Ao lado tem uma churrasqueira E tem a piscina Que eu vou vos mostrar agora Olha a churrasqueira A churrasqueira tá fechada Porque... Hoje é sábado Hoje é segunda-feira Então tá fechado ali Aqui é a churrasqueira do condomínio As geleiras estão com chaves Porque vocês não podem chegar aqui e roubar Aqui é onde vamos fazer as picanhas As linguiçinhas Aqui é a piscina Tá interditada Segundo o zelador Porque o condomínio tá... O condomínio tá em reforma Então a piscina tá interditada E só abre sábado e domingo De segunda a sexta Você pode vir pra academia Tem... Pra você que gosta de fazer cardio Aqui você pode vir fazer cardio E também tem essa máquina aqui Oxi Arr Arr Isso Arr Aqui parece que nós estamos em... O cativeiro do condomínio Olha o estacionamento Oh, meu É muita... É muita bina Oh Isso é louche Vou roubar essas bais Vou roubar a mina do condomínio E ela não que deu Aqui é a sala de jogos Que é onde rola o jogo do condomínio Que é onde? Que é onde? Aqui é... Oh Oh... O... Otrajan Tá... Tá paiá Tá paiá Trazer o plei Colocar o plei aqui Tomando... Um... 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 Um açaí Dá pra fazer isso em casa, sabia? Também? Oh Otrajan, qual... Quais são as ideias assim Que você tem pra essa casa? Mesmo uma casa não sendo tua Não, eu tenho ideias boas, tá? Vai, compartilha conosco. A principal ideia que eu tenho é alguém, né, que tá assistindo a gente agora, que gosta muito de você e, consequentemente, gosta da gente. Minha mãe não me assiste. É, mas eu sou a mãe não gosta de você. É. Agora, sem brincadeira, você que tem alguma empresa, você que quer fazer alguma parceria, azia, manda mensagem lá no Instagram ou manda mensagem nesse e-mail que tá aqui na descrição. Mas eu acho que é só isso. Ah, desculpem por fazer esse vídeo muito rápido, mas é que a casa é realmente uma casa... Aconchegada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa a sugestão de vídeo aqui, pequeno, pra me gravar. Eu sei que tô há bastante tempo sem gravar vídeo, mas eu e o Breno agora que tamo conectados assim, viver junto, não sei o que, vai gostar muito de vídeo pra você.